Bom, então, dando prosseguimento nessa sequência de elementos que constituem esse sistema de esgotamento sanitário, eu vou falar um pouco agora de um elemento hidráulico que pode estar presente em sistemas de esgotamento. É um pouco problemático a questão da manutenção desse elemento hidráulico que eu vou falar, mas algumas vezes é inevitável a sua construção, exatamente pela necessidade de transposição de alguns elementos, como rios, como linhas férreas, que fazem com que seja necessário uma mudança de regime hidráulico ali de conduto livre para o regime hidráulico de conduto forçado e que muitas vezes a colocação de uma estação elevatória, ela se configura como inviável tecnicamente ou muitas vezes sai muito mais caro, né, do que a colocação de um sifão invertido, tá bom? Então, esses elementos, né, constituídos como, com o nome, né, de sifão invertido, eles são elementos que você tem unidades de montante e de jusante que vão ser construídas como poços de visita e que você vai ter o ajuste do nível hidráulico ali dessa tubulação de montante e de jusante, exatamente para quê? Para que se vença essa perda de carga advinda dessa transposição, além do mais você ter essa mudança do regime hidráulico para conduto forçado, que vai, obviamente, é, resultar nessa maior capacidade de transposição ali, é, necessária, muitas vezes, para levar o esgoto de uma bacia de esgotamento para outra bacia, tá bom? Então, os, os sifões invertidos, eles, além dessas unidades de, é, de, é, de carga, vamos chamar assim, né, de elevação de carga para essa mudança de regime hidráulico, existe a colocação também de tubulações e essas tubulações, né, vão, que vão estar num trecho de declive, num trecho retilíneo e num trecho de declive, né, vão exatamente fazer essa transposição, né, ali, por exemplo, no leito de um rio ou de alguma outra, é, é, de algum outro elemento, né, que faça, se necessário, essa, essa, essa inclusão, né, do sifão invertido. Então, um sifão invertido, gente, ele é constituído por esses elementos que eu falei, olha, você tem aqui um, é, um poço de visita de montante, um poço de visita de jusante, obviamente, que o nível aqui de jusante vai ser abaixo, ligeiramente abaixo do nível de montante, né, exatamente para vencer essa perda de carga, né, aqui, que vai acontecer, exatamente por essa mudança aqui de direção, né, e você tem também as tubulações colocadas aqui em declive, retilínea, aqui no trecho, por exemplo, de um leito, de um rio, por exemplo, e no trecho de aclive, aqui, para fazer com que o esgoto atinja esse outro poço, e aí, a partir daqui, você tem um fluxo gravitário novamente, portanto, você tem, muitas vezes, no sifão sifão invertido, um trecho aqui gravitário chegando aqui, ó, aqui eu vou, eu vou aumentar a partir do uso de uma comporta, por exemplo, né, essa linha de, de, de energia aqui, que vai aumentar, e aí, com o aumento dessa energia de energia piezométrica, eu vou ter, nesse transporte aqui, um transporte, é, é, como conduto forçado, né, e quando chega aqui, exposto novamente aqui a uma condição de atmosfera, você tem a, a inclusão, né, ou a transformação, ou a modificação desse, desse regime de conduto forçado para conduto livre, tá? Então, em outras palavras, né, você tem, é, num, num sifão invertido, esses elementos, um poço de visita, que, como a gente vai ver, constitui de um, um órgão acessório que permite, inclusive, a entrada, né, de um trabalhador, para fazer manutenções aqui, no, no órgão acessório, mas, principalmente, na tubulação, você tem a colocação, também, de unidades para, para, é, permitirem a limpeza, ou, ou, muitas vezes, a retirada de resíduos que acabam por se acumular no sifão invertido, né, sólidos grosseiros, areia, gordura, etc., que precisa de uma manutenção frequente em sifão invertido, né, e você tem, também, a, a colocação desse poço de visita de jusante. Observe, né, que temos aqui uma diferença de nível, tudo isso é calculado aqui, entre a entrada e a saída aqui, ó, para exatamente ser essa diferença de nível, que, obviamente, superior à, a perda de carga, advindo aqui dessa tubulação, né, perda de carga, tanto distribuída, quanto localizada, e aí, a gente, obviamente, também calculando para que se trabalhe com o regime de conduto forçado, tá? Portanto, é um dimensionamento que, se vocês não viram na disciplina de hidráulica, é um dimensionamento que está previsto aí nos, nos livros textos, né, de sistemas de esgotamento sanitário, e tendo em vista que é um dimensionamento muito específico, o nosso projeto aqui da disciplina foca muito no projeto de dimensionamento de estações elevatórias, de estações de tratamento, de redes coletoras, né, e que a gente não, é, consegue avançar também no dimensionamento de sifão invertido. Mas eu vou passar esse dimensionamento para, como uma atividade extra de casa, para vocês darem uma olhada, bom? Bom, e isso aqui é um pouco avançando na questão, né, dos elementos, do, a, da colocação de comportas ou stop logs, que vão fazer exatamente com que haja um aumento aqui do nível, né, de, é como se fosse uma mini barragem aqui, né, então o esgoto está vindo com uma determinada altura aqui no tubo, ele vai encontrar um barramento, esse barramento vai fazer com que o nível aumente, obviamente a gente tem que tomar cuidado com esse aumento do nível para não haver um remanso, né, ou um retorno do, do esgoto para o poço de visita de montante a esse poço aqui de visita do sifão invertido, e aí vai haver com o extravasamento aqui, ó, uma mudança de regime hidráulico, como eu já falei, né, e aí quando chega aqui, ele transborda de novo e aqui vai como um conduto livre, tá? Como a gente trabalha com, com um elemento que requer frequente manutenção, etc., para não corrermos risco de, 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 de ter uma situação de ser necessária uma manutenção e não haver uma unidade reserva, a gente sempre trabalha com duas linhas em paralelo, aqui de sifão invertido, cujo fluxo é controlado a partir desses stop logs aqui, portanto, a gente trabalha, por exemplo, muitas vezes com um elemento e o outro fica como, fica em stand-by, como reserva, e aí quando eu preciso fazer a manutenção nessa linha que está, né, em operação, eu coloco um stop log aqui, né, num nível muito mais alto, obviamente, abro ou ajusto esse aqui no nível muito mais baixo, então o esgoto que está vindo aqui vai passar a, a utilizar essa outra, é, esse outro canal, essa outra linha de sifão invertido, ok? Portanto, dessa forma eu consigo fazer a passagem de um esgoto de uma área, por exemplo, da bacia de esgotamento sanitário, para uma outra área da bacia de esgotamento sanitário, passando aqui, por exemplo, por um elemento de difícil, é, 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 difícil passagem, né, aqui como um corpo de água, imagina se eu tivesse aqui num corpo de água, né, a colocação de uma tubulação aérea ali, a própria força da água não iria, né, é, é, deslocar essa minha tubulação. Portanto, ela fica abaixo ali do leito, do rio, a tubulação, ela fica muitas vezes envelopada ali em, em concreto, né, ou às vezes em uma, uma tubulação em aço ou de ferro fundido, né, e aí, além disso, eu tenho a, a, toda uma, toda uma garantia, todo um estudo de que na passagem da, da água, de, né, aqui na, na, por sobre o meu sifão invertido, não vai, não vai haver nenhum tipo de deslocamento e vazamento subsequentemente ali no corpo de água, bom? Mas, é, vistas, né, cortes do sifão invertido, colocação aqui das comportas ou stop logs, o posto de visita de montante, o posto de visita de juzante, a janela, né, ou a visita, é uma tampa típica de, de posto de visita, é, a presença de escada para descer, e aqui, como eu, como, é, se trata de um elemento de, é, que vai requerer uma manutenção, a gente tem a, muitas vezes, a colocação de uma tubulação aqui de sucionamento ou de hidrojateamento, que são as técnicas de desobstrução mais utilizadas no tocante a sistema de esgotamento sanitário, bom? Outra vista, olha, né, de vários elementos aqui do projeto, ou seja, esse delta H que vocês estão vendo aqui, é exatamente a perda de carga advinda dessa passagem, desse elemento de montante para juzante, né, essa perda de carga tanto distribuída quanto localizada, tá? Portanto, tudo isso é calculado e, uma vez mais, é necessário a mudança de regime hidráulico, por quê? Porque ele tem que ultrapassar esse elemento aqui, no caso aqui de um rio, por exemplo, né, como um trecho retilíneo, é diferente, por exemplo, do transporte gravitário, que eu vou utilizar a própria declividade do terreno natural, muitas vezes, para fazer esse transporte gravitário dos esgotos, tá bom? Então, vistas aqui, olha, da construção de sifão invertido, trecho aqui de tubulação, trechos aqui, olha, que vão ser construídos, aqui os poços de visita de montante e de juzante, aqui o trecho retilíneo, e, obviamente, quando a gente está tratando de rio, né, ali, muitas vezes você tem ali um, é, toda uma técnica construtiva para fazer essa obra, muitas vezes abaixo ali do rio, como espécie de tubulões, etc., ou, muitas vezes, você, quando é um riozinho menor e tem uma capacidade de, é, de ser, muitas vezes, desviado, você faz o desvio do rio, para executar a obra, depois volta-se ali a, a, a passagem da água no leito do rio, né, é, anteriormente à, a obra. E aí, um elemento que sempre está presente nos sistemas de esgotamento sanitário, tanto no transporte do esgoto até a estação de tratamento, mas, muitas vezes, na própria estação de tratamento, são as estações elevatórias de esgoto, que nada mais, é, é, são do que, é, uma bomba que vocês viram, certamente, na disciplina de hidráulico, né, e fizeram estudos de como fazer dimensionamento associando bombas em série, em paralelo, a gente vai pegar muito esse conhecimento e vai aplicar aqui na questão do transporte de esgoto esgoto sanitário, né, que, obviamente, tem algumas características de mais agressividade quando comparado, por exemplo, ao transporte de água, né, ou seja, a quantidade de sólidos é maior, de sólidos grosseiros, de areia, portanto, o tipo de rotor que, normalmente, a gente utiliza em, em, em transporte de esgoto é rotor do tipo aberto, né, é diferente do transporte de água, que pode se utilizar rotor fechado ou semiaberto, né, o rotor fechado, ele tem maiores rendimentos, né, e aí, é, é, além do mais, anteriormente, a bomba propriamente dita, a gente tem ali, muitas vezes, a colocação de um sexto coletor de detrito e, dependendo do suporte da estação elevatória de esgoto, a gente tem também a inclusão de unidades de pré-tratamento ali, por exemplo, caixas de areia, unidades de remoção de areia, de desarenação, que vão exatamente remover a areia, anteriormente à estação elevatória, a bomba, de maneira a aumentar a vida útil do conjunto motobomba. Essa estação elevatória de esgotos, ela é dividida em alguns elementos que são construídos ali, por exemplo, que vão acumular o esgoto durante um determinado nível, mínimo e nível máximo, esse nível mínimo e nível máximo vão exatamente definir as partidas da bomba, né, do conjunto motobomba. Então, esse elemento é o que nós chamamos de poço de sucção, que é construído ali em concreto, tanto em loco, quanto, dependendo, obviamente, do tamanho, do diâmetro ali, das dimensões da estação elevatória, quanto também pode ser construída, utilizando esses mesmos anéis pré-moldados, utilizados em cacimba, né, de maneira a você trabalhar com construções mais rápidas, né, você já compra os anéis pré-moldados, chega lá, chumba, faz a escavação, chumba, faz a ligação, reaterra e vai para para as outras partes, né, de serviços da estação elevatória, ligação ali dos tubos, da bomba, a parte de automação, controle, quadro de comando, enfim, várias outras coisas que a gente vai ver aqui ao longo da disciplina, certo? Então, uma estação elevatória, gente, ela, na rede coletora de esgoto, ela pode, por exemplo, pegar os esgotos gerais de uma bacia de esgotamento e encaminhar para a estação de tratamento, quando esse transporte não puder ser realizado de maneira gravitária, ou muitas vezes, uma estação elevatória de esgotos é utilizada ali na rede, simplesmente quando eu tenho a tubulação que está transportando os esgotos por gravidade, né, ali já muito profunda, e, obviamente, que quanto mais profunda essa minha tubulação, maiores são os movimentos de terra, maiores são as escavações, maiores são os custos, maiores são os riscos de se deparar com materiais de difícil escavação, né, e aí, muitas vezes, os projetistas, eles, a partir de determinadas alturas de escavação, quando chega, a gente coloca uma estação elevatória que tem o objetivo, simplesmente, de pegar o esgoto que está ali profundo, jogar ele para uma cota mais próxima da superfície, para, a partir dali, começar todo o fluxo já mais próximo da superfície. Obviamente que, dependendo ali das condições, você tem terrenos muito planos, a tendência é que essas redes comecem a se, né, aprofundar novamente, mas isso é um exercício que a gente vai discutir um pouco mais para frente, em relação às declividades a serem utilizadas para assentamento das redes coletoras. Se a gente vai utilizar uma declividade de assentamento que vai seguir a própria declividade do terreno natural, ou se essa declividade é insuficiente para o transporte ali, para o atingimento dos critérios de projeto de redes coletoras, né, que são tensão trativa e velocidade crítica, como a gente vai ver. E aí, obviamente, se você não atinge esses critérios de dimensionamento, a gente tem que trabalhar com uma declividade diferente da declividade do terreno natural, ou seja, uma declividade maior. Portanto, se eu estou utilizando uma declividade maior do que a do terreno natural, a tendência é que o meu tubo coletor, ele vá se aprofundando, né, como se eu tivesse aqui o meu terreno natural, ó, e eu tivesse que aprofundar o meu tubo coletor, por quê? Porque a declividade que eu preciso é maior do que a declividade que o terreno natural pode me dar. Quando o terreno natural tem uma boa declividade, por exemplo, ó, o que eu vou fazer? Eu vou assentar o meu tubo paralelo ao terreno natural. Portanto, essa altura aqui vai ser igual a essa altura aqui, ó. Quando eu uso essa declividade aqui, declividade de projeto, que eu vou chamar igual à declividade do terreno natural. Quando eu utilizo um curso diferente, né, essa minha altura aqui, H1, é menor do que essa altura H2 e essa minha declividade aqui, declividade de P, é maior do que a declividade do terreno natural. Mas tudo isso a gente vai aprender aqui no nosso projeto, tá bom? Então, uma estação elevatória, gente, como eu falei, é constituída, né, de um elemento que eu vou construir em loco, que é esse elemento aqui, olha, por exemplo, que é a minha estação elevatória aqui, ó, o poço de sucção da estação elevatória, tá aqui ele, é constituído do conjunto motor-bomba, que tá aqui ele, e é constituído desses tubos de transporte do esgoto para uma unidade de jusante. Portanto, tá aqui o meu poço de visita, por exemplo, quando ela é utilizada simplesmente para levar o esgoto para uma cota mais próxima da superfície. Aqui eu tenho um assentamento profundo, eu mando, construo uma estação elevatória e a bomba vai jogar simplesmente para um PV mais raso, e daqui você tem menores movimentos de terra, menores volumes de escavação, tá? E também temos, além de bomba, além de tubulações, nós temos conexões, como essa que vocês estão vendo, um T, né, um joelho de 90 graus, eu tenho presença de T, né, T normal, T de redução, tem uma presença de registros de gaveta, que já são algumas peças que eu utilizo, válvulas de retenção, certo? Que a gente vai ver bem direitinho no projeto de estações elevatórias. Cada uma dessas peças tem uma determinada função, que também vamos discutir, por exemplo, a válvula de retenção. Qual é o objetivo da válvula de retenção? É evitar que o esgoto retorne para a parte de montante, né? Qual é a função do registro? É exatamente bloquear ali o fluxo. Quer para eu isolar uma linha, para uma troca da bomba, ou um reparo na bomba, enfim, né? Para essas finalidades. E aí, na minha bomba, eu tenho também alguns elementos que vamos discutir. Tenho aquele elemento elétrico, que vai converter energia elétrica em energia mecânica, né? Vai pegar ali a tensão da rede elétrica, vai fazer com que comece a girar um eixo dentro ali da carcaça do meu conjunto motobomba, e esse eixo vai estar conectado a um outro elemento da bomba, que é o rotor. Esse rotor é exatamente o elemento que vai transformar essa energia cinética desse eixo aqui, do meu conjunto motobomba, né? Em energia potencial, né? Ali que vai fazer com que a carga piezométrica se eleve. É desse jeito, com esse aumento do nível de energia, ali, adivinha, da inclusão da bomba, que eu vou conseguir vencer um obstáculo, né? Situada em uma cota mais elevada. Obviamente que tudo isso é calculado. quanto eu ganho de aumento de energia, potencial, energia piezométrica, né? E quanto eu vou perder ali, adivindo da... do transporte. Vou ter uma perda de carga localizada, distribuída, né? E aí, obviamente, que tudo isso a gente calcula de maneira a garantir que a energia vai ser suficiente para essa transposição. Bom, então, isso aqui são os elementos da minha estação elevatória. Imagina que o esgoto está chegando aqui nessa tubulação, olha. Normalmente, a gente coloca um cesto coletor de detrito aqui, ó. E o operador da estação elevatória vai remover esse cesto de vez em quando, para mandar esses resíduos junto com os os demais resíduos gerados ali na estação elevatória. Tenho aqui o poço de sucção, que é aqui que vocês estão vendo. Nesse poço de sucção, eu posso ter uma bomba em contato diretamente com o líquido, que são bombas que a gente chama de submersíveis. Então, essas bombas, que tanto o elemento hidráulico, o rotor, quanto o elemento elétrico, estão em contato com o esgoto. São bombas submersíveis. E nós temos aqui os dispositivos de medição de nível, que vocês estão vendo aqui, ó. Também chamados de boia, né? Então, esses medidores de nível, como é que eles funcionam? Funcionam assim, ó. Uma estação elevatória, eu tenho a seguinte coisa, ó. Tá aqui a minha, vou colocar bem aqui, tá aqui o poço de sucção. Tá aqui a minha bomba. Essa bomba tem um nível mínimo de funcionamento. Eu vou colocar aqui, NA mínimo. E tem um nível máximo. Obviamente que o meu esgoto tem que a chegada dele estar acima desse nível máximo. Por exemplo, aqui. Tá? Então, aqui o NA e NA máximo. Portanto, como é que funciona a minha, a minha, a minha, a minha estação elevatória? Meu conjunto motobomba. Tem aqui as boias, que vão fazer com que essa bomba entenda quando é que ela tem que ser acionada e quando ela tem que parar. Portanto, se o nível está no nível mínimo, o que é que ela entende? Entende que ela tem que parar. Se ela funcionar, ela vai correr um grande risco de queimar. Então, quando está no nível mínimo, ela para. Aí o que é que vai acontecer? Os esgotos estão chegando aqui o tempo inteiro. Aí esse nível aqui vai aumentar. Chegou no nível máximo, significa dizer que ela tem que ser ligada. Obviamente que a vazão de dimensionamento dessa bomba é muito maior do que a vazão do esgoto que está chegando aqui. Então, essa diferença aqui de vazão entre o que está sendo bombeado e o que está chegando, a tendência é que isso aqui vai diminuir. Chegou no nível mínimo, ela para. Chegou no máximo, ela liga. No mínimo, ela para. E assim vai. E normalmente, nesse poçozão aqui, a gente trabalha com duas bombas. Uma bomba que nós chamamos de bomba ativa e outra que nós chamamos de bomba reserva. Mas que, de maneira a evitar que essa minha bomba reserva fique muito tempo sem trabalhar, no projeto de automação da estação elevatória, a gente coloca para que uma bomba funcione de cada vez. Portanto, na primeira ligação funciona a bomba A. Aí ela vai parar. Vai encher. Na segunda, no segundo funcionamento vai funcionar a minha bomba B. Então, uma está ativa e a outra reserva. Uma ativa e a outra reserva. Ah, deu algum problema numa bomba, eu tenho uma. Aí chama a equipe de manutenção e vai fazer o reparo na bomba que deu problema. É diferente muitas vezes quando eu tenho só uma bomba na estação elevatória, que aí esse nível vai subir. Normalmente, a gente coloca uma tubulação extravasora ligada, por exemplo, a um corpo de água, alguma coisa do tipo. Ou seja, numa eventualidade que o esgoto está saindo aqui pelo extravasor, pelo ladrão, está poluindo um determinado corpo hídrico. Ou muitas vezes quando não tem, esse nível aqui vai se elevar e muitas vezes vai transbordar ali na rua, que muitas vezes a gente vê, especialmente em épocas de chuva. Certo? Portanto, esse volume aqui, gente, entre o nível mínimo e nível máximo, é o que a gente chama de volume útil do posto de sucção, da estação elevatória. E em algumas estações elevatórias, a gente tem a colocação dessa bomba em uma outra parte ali da área da estação elevatória. Tá? Que nós chamamos bombas de poço seco. Nessas situações. Bom, isso aqui certamente vocês viram na disciplina de hidráulica, esses elementosinhos, né? Por exemplo, quando eu tenho uma bomba de poço seco, eu tenho aqui o eixo aqui da bomba, a tubulação que fica abaixo desse eixo da bomba, é o que nós chamamos de tubulação de sucção, e a tubulação que fica acima desse eixo, mandando o esgoto para uma determinada cota, é o que nós chamamos de tubulação de recalque. Aqui é o motor da bomba, né? Como eu falei, é o que vai transformar a energia elétrica em energia cinética, daqui desse eixo, ó. E esse eixo está conectado ao rotor da bomba, que é o que vai transformar essa energia cinética em energia potencial, energia piezometra. Então, o que vai fazer com que essa energia aumente aqui, né? Fazendo com que vença essa perda de carga distribuída e localizada, certo? Tudo isso a gente calcula, né? Vocês viram certamente esse dimensionamento na disciplina de hidráulica. Em algumas situações, eu utilizo a bomba, como eu mostrei anteriormente, aqui em contato com o próprio líquido. Então, isso aqui não se aplica mais. Ou seja, eu não tenho mais uma diferença de tubulação de sucção e de recalque. Eu tenho somente uma tubulação de recalque. Quando eu utilizo, por exemplo, uma bomba do tipo submersivo. Isso aqui é uma vista da inclusão, né? Por exemplo, quando eu tenho carga suficiente, por exemplo, quando a estação de tratamento está localizada em um ponto baixo, os esgotos, eles conseguem chegar simplesmente pelo uso da força da gravidade. Mas, em muitas situações, eu não consigo, certo? Ou seja, para cá, para se chegar, eu teria que ter elevadas profundidades. Aí, o que é que a gente faz? Eu coloco aqui uma estação elevatória, bombeando o esgoto para um determinado ponto ali do sistema de esgotamento sanitário, a partir do qual se tem o transporte, a chegada desses esgotos, por gravidade. Obviamente que sempre que a gente pode utilizar a força da gravidade, a gente deve, né? É o mais barato que temos para fazer, não é verdade? Então, isso aqui é apenas para mostrar o que vocês viram na disciplina de hidráulica, né? Que no dimensionamento da estação elevatória, a gente utiliza uma curva característica da bomba, em que nós plotamos vazão contra a altura manométrica total, a MT, que é exatamente o somatório desses 10 níveis geométricos, somados com as perdas de carga localizadas e distribuídas, entre a cota que eu estou querendo mandar até a cota que vai receber ali meus esgotos, e quando eu ploto, eu tenho aqui as várias, vários modelos de bomba, né? Aqui, que vão me fornecer um determinado rendimento, e esse rendimento eu vou utilizar ali em equações que vão me permitir calcular a potência da bomba. Além do mais, essas curvas características também podem ser utilizadas para o cálculo do NPSH, que eu vou colocar aqui, certamente vocês já ouviram falar, né? Que nos ajuda a verificar a maior ou menor probabilidade da ocorrência de cavitação. Também vamos ver esses detalhes no projeto de estações elevatórias de esgoto. Isso aqui é uma vista, por exemplo, de uma estação elevatória, gente, olha, muitas vezes a gente tem a utilização de cerca, como vocês estão vendo aqui, olha, para evitar a entrada de pessoas não autorizadas, animais, etc., vândalos, etc. Temos a colocação de um posto de susto santo, vocês estão vendo aqui, olha, colocação de tampas aqui de inspeção, que muitas vezes, com a abertura dessas tampas, tem o acesso aqui a válvulas, por exemplo, a registro de gaveta, a unidade de limpeza, enfim, né? Aquele sexto coletor de detritos, todos esses elementos que podem estar presentes. A colocação, por exemplo, de uma casinha aqui, que o operador vai ter um banheiro, vai ter a colocação de ferramentas ali, que ele utiliza na operação da estação elevatória, balde, inchada, rastelo, ciscador, enfim, essas várias coisas, máscaras, álcool gel, né? Tem uma bota, luva, máscaras, capacete, eventualmente, enfim, essas várias coisas, tá? E, muitas vezes, dentro dessa casinha aqui que vocês estão vendo, a gente tem a colocação dos conjuntos motobomba. Aqui que vocês estão vendo, quando é uma bomba de poço seco. Bomba de poço seco é quando a bomba não está em contato com o esgoto. Ou seja, que eu tenho, de fato, ali uma tubulação de sucção e uma tubulação de recalco. E aqui o que vocês estão vendo são alguns elementos que a gente vai estudar em detalhes. aqui, olha, aqui a conjunto motobomba, que é isso aqui, o elemento aqui, que é o motor, o eixo aqui, a hastezinha, o rotor da bomba, e várias conexões, várias peças, registro de gaveta, como vocês estão vendo, juntas de desmontagem, como essas que vocês estão vendo, para permitir a retirada da bomba, né? Aqui, essas tubulações que vocês estão vendo aqui, são tubulações em ferro fundido, que normalmente são utilizadas para tubulações aparentes. Esse tipo de junta que vocês estão vendo aqui, olha, ou de conexão dessas peças aqui em ferro fundido, é uma conexão que a gente utiliza flangeada. Vocês estão vendo, né? Eu já discuti da conexão ponta-bolsa, que é quando a ponta do tubo se conecta na bolsa do tubo de juzante. Então, tubulação ponta-bolsa. Essa aqui é uma tubulação flangeada. Ou seja, eu tenho uma flange que vai se unir a uma outra flange, tenho ali um anelzinho de vedação, e aí, se vocês estão vendo, são parafusos que eu aperto essas minhas duas flanges, né? Conferindo uma determinada rigidez ali para a minha tubulação, tá? Também vamos ver mais para frente. E outras peças aqui, olha, como ampliações, como curvas de 90 graus, como válvulas de retenção, como monovias, que são essas peças colocadas aqui, que eu consigo issar a minha bomba aqui para retirada, para manutenção, às vezes na oficina, ou quando eu compro uma nova bomba e vou substituir aqui, né? Bomba é uma coisa pesada, portanto, eu preciso de ter esses elementos ali prontamente disponíveis para facilitar a operação da minha estação elevatória. Vários outros elementos que eu já falei, a questão do poço úmido, a questão do poço seco da bomba, as tubulações de sucção, de recalque, etc. E aqui, a colocação das boias, ou dos sensores de nível, que eu vou definir o nível mínimo, por exemplo, o nível máximo, o nível de alerta, muitas vezes, quando ela ultrapassa o nível máximo, que já vai extravasar, já soa um alarme lá na unidade de controle operacional. E assim sucessivamente. Essa tubulação aqui, vocês estão vendo, já é uma única tubulação de recalque. Por quê? Porque as minhas bombas são do tipo submersíveis. Toda a parte elétrica e hidráulica da bomba estão em contato com o esgoto. Certo? Chegada do esgoto. E aqui, essa aqui é a tubulação de extravasamento, por exemplo. Por isso é que está nesse nível aqui, como nível de alerta, ou seja, passou do nível máximo, já atingiu o nível de extravasamento. E o poço de sucção, e aqui vocês estão vendo um outro elemento importante, gente, que é a colocação de chanfros no fundo do tubo, para exatamente evitar o acúmulo de material aqui no poço de sucção, que vai acarretar na geração de gases odorantes. Portanto, a gente coloca esses chanfros, fazendo com que os materiais se dirijam para as bombas e sejam mandados ali para a jusante, para a estação de tratamento, ou para a unidade de jusante ali do sistema de esgotamento sanitário. Outras vistas, da colocação de bombas, de poço seco, poço úmido. E aí eu queria parar essa aula aqui, mostrando para vocês só um videozinho, e aí a gente, na próxima aula, fazendo um outro quiz sobre tudo que foi colocado nessa aula de hoje. Outra vista, gente, aqui, da chegada da energia elétrica no conjunto motor-bomba, a colocação de um sisteminha de içamento aqui, para a retirada ali da bomba, na manutenção, a colocação aqui da chegada do esgoto, essa aqui que vocês estão vendo, essa aqui, essa aqui é apenas uma haste para facilitar a retirada da bomba, como se fosse um guia, aqui para, inclusive está aqui, tubo guia, está vendo, para a colocação da bomba, e acoplamento ali no fundo do poço de sucção. E as tubulações, que eu já falei de recalque, tubulações que a gente utiliza muitas vezes para a chegada do esgoto, extravasamento, etc. Tá bom? Tampas aqui, etc. Outra vista aqui, olha, das bombas submersíveis, das boas, chegada do esgoto, enfim, vários elementos que eu já conversei aqui, que eu deixo para vocês, certamente, darem uma olhadinha em casa com mais calma. Colocação aqui, olha, válvula de retenção, registros de gaveta, como vocês estão vendo, né? Colocação, muitas vezes, aqui, dessas caixas de manobra com tampa, para exatamente fazer a ligação das duas linhas, das bombas aqui, como vocês estão vendo. Nesse caso aqui, cada uma com seu registro e com sua válvula de retenção, colocação aqui de T, e assim vai, da linha de recalque, e assim vai, vocês podem dar uma olhadinha com calma nesses elementos aqui. Construção aqui, olha, de uma estação elevatória, quando você tem a construção das paredes em loco, aqui com todo o sistema de forma, tanto externa quanto interna, e depois aqui, colocação da ferragem aqui, e a injeção do concreto, né? Que vocês estão vendo aqui, com a chegada do concreto, ou muitas vezes, como eu falei, utilizando anéis pré-moldados aqui, olha, como esses aqui de cacimbo, que são os mesmos que nós utilizamos muitas vezes na construção dos órgãos acessórios, dos tios, dos postos de visita, etc. Tudo vai depender do porte da estação elevatória, da profundidade da estação elevatória, do poço de sucção, tudo isso vai nortear também na escolha do elemento que vai ser construído, vai ser utilizado na construção das paredes, né? Tem todo o movimento de terra, como eu falei também, olha, de escavação, de colocação aqui das tubulações, depois de todo, de reaterro, né? Todos os testes necessários, também vamos discutir mais para frente. Bom, e aí, em termos de custo, no calcante, há a construção do sistema de esgotamento sanitário, as estações elevatórias representam um custo muito baixo, em relação a outros elementos, como estação de tratamento, como, especialmente, a construção da rede coletora, que é quem vai pegar, né? Tanto a parte do ramal predial, ali, ligação predial, coletores, né? Etc. Vão contabilizar a maior parte, né? Na realidade, desses custos de construção, seguido ali da estação de tratamento, estação elevatória, mas, para a parte de custos de operação, as estações elevatórias podem representar, né, um custo razoável, ali, para as companheiras de saneamento, obviamente, porque você vai ter, ali, constantemente, a utilização de energia elétrica para os sistemas de bombeamento. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?